E bom dia, galera! Onde nós dormimos hoje? Olha aqui! Estamos no recanto da família Venier. Viemos aqui retribuir a visita deles, né? Porque meu vídeo aí, meus últimos vídeos, foi da visita deles lá no Paraná, em Pontal. E hoje estamos aqui para retribuir a visita. E vamos passar um dia bem legal aqui. Já amanheceu um solzão, onde estava bem fechado. E a gente vai passear hoje, vamos divertir um pouquinho. E vocês vão acompanhar tudo aí com a gente, tá bom? Bora lá, aventura novamente com a família Venier. Miandra comprou esses bolinhos de banana para nós. Pensa numa delícia. Banana com uma massinha. Onde nós moramos não tem, mas é muito gostoso. A senhora Reginaldo já está trabalhando ali. Bom dia, senhor Reginaldo. O senhor está fazendo aí? Trabalhando. Ei, esse homem trabalha, hein? Olha como ficou bom o galpão dele aqui, ó. Trabalhando, vou variar. Pra variar, esse homem trabalha demais. Olha o dia que amanheceu, que bonito. Não falei que ia dar só hoje? Vamos pra praia? Bora. Bora. Vamos passear e conhecer as belezas de Araranguá. Então, a gente está indo para um lugar chamado Ilhas. Eu não conheço aqui. Só veio da outra vez conhecer o Morro dos Conventos. Mas a Andra quer levar a gente para conhecer esse lugar ali. Que é o encontro do rio com o mar. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto